Hoje na Minecraft o Baby Long Legs estava muito triste E o nosso objetivo é deixar ele feliz E levar ele de volta pra Mommy Long Legs Fica até o final do vídeo pra você não perder nada Ai, minha cabeça Ai, estou... Ai, estou aqui Estão ferrou Ferrou É a Mommy Long Legs Ai, Mommy Long Legs, o que você quer? Deixa a gente ir embora Deixa a gente ir embora, a gente está tranquilo Ai, 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 ferrou, ferrou, levanta, levanta, levanta Eu vou deixar vocês irem com uma condição Que condição? Ai, ferrou, ferrou Ai, que ultimamente eu estou... Ai, você quer ir embora, a gente não quer fazer nada A gente não vai pegar nossos brinquedos, a gente não vai fazer nada Não devora a gente Eu vou pensar nisso Depende do quão úteis vocês vão ser, tá bom? Com úteis a gente vai ser como assim? Bom É, faz alguns dias que meu filho simplesmente desapareceu nessa fábrica Ele saiu andando Se perdeu, saiu de perto de mim E eu não achei ele até agora E, sabe Vocês podiam encontrar ele pra mim É... Estão? Gente, e... Se vocês disserem não, eu devoro vocês Tá bom, a gente encontra A gente encontra Mas tem um porém E se a gente conseguir, a gente pode... Se eu encontrar meu filho Se vocês trouxerem pra mim Ele estiver triste, chorando Ou com raiva Eu vou devorar vocês do mesmo jeito Tá, tá bom Tá bom, tá bom Vai estar super feliz É, vai estar super feliz A gente vai dividir com ele, entendeu? Ai, meu Deus do céu A gente tá ferrado Tá, é... Mami É... A gente pode ir embora Procura ele Ah, pode, vai lá Tá, tá Ai, viu Mas eu tô de olho, viu Ok, ok, ok Tá bom Ai, vamos, vamos, vamos Vamos rápido Sai, sai, sai Ai, corre, corre Mano, a gente tem que ir embora Vamos embora daqui A gente não vai pegar esse brinquedo, não Tá achando o quê? Vem, vem, me acompanha Me acompanha, me acompanha Ela tem filho desde quando ela tem filho Eu não sabia Ah, você já viu aquele pôster Do Baby Long Legs? Ah, já vi Que é uma criança amarelinha, né? Sim, sim É o bebê amarelinho A gente tem que ir lá E encontrar ele Mas eu não vou, não Eu também não Não, eu vou embora, vou embora Fábrica É a melhor coisa que a gente faz É, tá, tá, tá Só seguir aqui, só seguir aqui Meu Deus do céu Onde era a saída? Eu esqueci É aqui na direita É aqui na direita A gente pode sair daqui Ai, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus, meu Deus Ai, eu tô com muito, muito medo Caramba, vamos lá Você tá me ajudando a gente Eu não quero que a mãe me machuquei A gente, Pedro Vamos embora Tá fechado, está Ferra, ferra, passou Ai, abre, abre Esse vidro é blindado Ai, a gente não consegue sair Ai, ferrou Vai ter que encontrar ele mesmo Ai, caraca Ô, ô, não, não Pedro O quê? Se essa criança, sei lá, ela morreu Não, não pensa nisso Não pode pensar nisso Aí ele tá muito lascado, Pedro Tá, 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 tá Seguinte Aonde que o bebê iria se fosse um bebê? Se eu fosse um bebê Eu iria pro... Sala de brinquedo Estão, sala de brinquedo Ou na sala de jogos É, ou na sala de jogos Verdade Mas, ó A sala de brinquedo fica pra cá Pra cá, pra cá É mais perto Vamos ver aqui primeiro Será que ele tá aqui? Tomara que ele esteja aqui Deixa eu ver Como que é o nome dele? É Baby Long Legs Baby Long Legs Baby Long Legs Pera, pera Eu tô ouvindo uma coisa Tá ouvindo? Tem alguma coisa chorando Eu também tô ouvindo Baby Long Legs Ai, meu Deus Baby Long Legs Ele tá ali em cima Nossa Mamãe Ele tá chorando Tadinho Tadinho Que fofo Ele é muito fofo Mamãe Mamãe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que dó Que dó Ai, calma Calma Vem cá Baby Long Legs Eu vou te dar um brinquedinho Olha aqui Ai, ele tá triste Ele tá triste Ele tá triste Por que ele tá triste Será? Por que você tá triste? Eu não sei, eu não sei Ai, meu Deus Você tá com fome, Baby Long Legs? Você tá com, sei lá Tá triste? Quer se divertir? Pedro, Pedro Me bate, me bate Me dá um tapa Ele quer a mãe dele É verdade Vamos brincar Aqui Toma que eu escutei uma cara Issozinha Ai, ai, ai Tá vendo? Acabei com ele Baby Long Legs Tá vendo? Ele ficou felizinho Gostou, gostou Gostou Agora é minha vez de bater Não Sai de bater Vai, vai, vai Ai, minha cabeça Tá louco De uma escosta Você tá louco? Eu machucou A gente não combinou isso não A gente não sobe Eu machucou É, tá, tá Robin Long Legs Agora a gente vai levar você de volta Pra sua mamãezinha Vem, vem, vem Acompanha Ai, meu Deus Ele tá chorando Ai, meu Deus Eu acho que não gosto da mãe dele Toma na cara Ai, ai Vou dar outro Machucou isso Ai, ai, ai Ele tá triste Vamos levar ele pra achar dos jogos Eu acho que ele gosta Ó, vamos lá brincar Vem cá, Baby Long Legs Acompanha eu Ai, meu Deus do céu A gente não pode levar ele chorando A mãe vai acabar com a gente Vem, vem Dá a mãozinha aqui pra mim Vem, Baby Long Legs Vem, vem, vem Tá vindo? Ai, que é o dinossaurinho Dinossaurinho aqui, ó Dinossaurinho Vem, vem, vem Ai, meu Deus Você quer jogar com a gente lá no Bujão Bunny? Vamos? É, vamos jogar no Bujão Bunny No PJ Pagapilha Vários outros A gente tem que fazer ele feliz, Stan A gente tem que fazer ele feliz Ah, mas ele não tá muito feliz Olha Ele tá bem triste Ele tá triste ainda Beleza, eu tô esperando Vem, vem, vem vocês Cadê ele? Cadê ele? Tá vindo? Cadê você? Ah, tá aqui Beleza Ó, vamos jogar Você quer jogar onde primeiro, Baby? Você quer jogar no PJ Pagapilha Ou no Buns Bunny? A gente tem duas variações Bujo Bujo? Ai, meu Deus Eu quero jogar no Bujo Ah, põe, escolha Eu gosto dele, hein Jogo de memória Jogo de memória Tá, tudo bem Vamos lá Vem cá, Baby Eu vou aqui Ai, me chega A gente tem um Buns Eu tenho uma ideia Eu tenho uma máscara Eu tenho uma máscara Eu tenho uma máscara Eu tenho uma máscara Você me dá um casco de novo Você vai ver Eu vou te dar um casco de novo Vem cá, vem cá, vem cá Traz ele pra cá Traz ele pra cá É o seguinte Ó, ô, Baby Fica ali esperando na frente Que eu vou chamar o Buns, ok? Uhum Que galhado Vem comigo Dá uma mãozinha pra mim É, fica com ele Tá, tá, fica Olha só Você tá vendo aqui, ó O Buns, ele é um jogo da memória Você precisa memorizar o Joaquim Você tá vendo aqui a televisão? Eu sou o Buns, o Buns, o Buns Uhuhu Olha o fundo Eu sou o Buns, o Buns, o Buns Ih, olha, ele chegou Ó, lembra Você não pode clicar ali Tem que esperar ele falar a cor, tá? É, é Tem que esperar falar a cor Então vamos começar, Baby Amarelo Amarelo Boa, Alessandro Você tocou, boa, boa É, vamos agora Amarelo, azul Azul Vai pra Ju, vai Ju Aí Beleza Amarelo, azul, verde Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aí Nossa, você tá Boa, foi boa Você é um esperto Ai, tá ficando feliz Vai Última fase pra chegar Eu joguei, hein Amarelo, verde Na verdade Amarelo, azul, verde e rosa Amarelo, azul Verde Rosa Uou Ai, eu tô feliz Estou feliz Estou feliz Boa, boa, boa Parabéns, Baby Agora, Baby A gente tem que levar pra sua mamãezinha Pra cuidar de você Vamos lá A gente tem que sair da sala de jogos agora Já foi muito, muito legal Tá Agora eu vou chamar aquele Aquele de vermelhinho, tá Gente, calma Eu vou chamar ele lá Tá bom Beleza Vem cá, ó Você acha que vai vir agora, hein Opa Eu vou bater a cesta Você tá chorando Tá chorando de novo, Pedro Porque o buzo foi embora Ai, ferro Tá Vamos no PJ Punk, a Pire Vamos lá, vamos lá Vamos brincar ela também Ai, meu Deus Meu Deus do céu, Stan Espera, o que é que você quer a gente falar Fazer se a mão me chegar Eu não sei Se ela aparece que ferrou Você esconde ele, tá Eu escondo Tá, tá, tá Vem, 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 vem Beleza, beleza Ai, meu Deus do céu Tá, tá Eu tenho outra máscara aqui, Stan Você tem outra? Tem certeza? Tem, tem, tem Dá pra mim, hein Vamos lá, Baby Vou chamar o PJ Punk a Pire Pra brincar com você, hein Vou lá chamar ele Vai, vai, Stan Dá pra ele Tá bom, ó Vamos esperar ele aqui, tá Que beleza Não é essa, a máscara é essa Beleza Eu sou PJ Punk a Pire E tem a língua pra fora Eu tenho a língua pra fora Vou lembrar esse Tá, tudo bem Quando eu parar de cantar Vocês tem que ficar parado, hein Senão eu vou pegar as chines Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ciranda, cirandinha Vamos todos ir andar Vamos dar a meia Volta, volta, meia Vamos dar Não te mexe Não pode se mexer Ciranda, cirandinha Vamos todos ir andar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar Não te mexe Pedro, você fez ele se afogar Pedro, fala CIRANDINHA 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 Vamos do CIRANDINHA Vamos todos ir andar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar Ciranda, cirandinha Ciranda, cirandinha Vamos dar Vamos lá, ciranda Minha volta, minha volta vamos dar Agora você tem que acertar o quiz Qual é o número do protótipo Eu não posso dar dica Mas se eu fosse você, eu já tava o número que tem a 6 Qual que tem em 6, ô baby? Ele acertou, ele acertou Boa, boa, boa E vocês ganharam Ganharam Ganharam, ganharam Ai, tá feliz Boa, boa, boa Não tira a máscara, eu quero essa máscara de besta aí Eu não sou a Pedro, eu sou o P.G. Paz da P.G. Tudo bem, vamos lá, vamos pra saída Agora que a saída tá fechada, vamos lá, vai Paz por aí, vamos lá, baby Vou chegar agora, deixa eu tirar a máscara Eita, bexiga, vocês ganharam O P.G. ficou lá no finalzinho Sim, sim, agora Agora, baby, agora a gente pode levar pra você pra sua mamãezinha, né? A mamãe Ai, porra que é a mamãe dele? Vem, vem, vem A mamãe pode te levar, vai brincar mais depois É, a mamãe vai te levar pra você pra vários brinquedos, entendeu? Ai, é chônio Ai, ele tá com chônio Com chônio Será que ela vai tá lá ainda, Stan? Tomara que ela esteja, né? Ai, meu Deus, tomara, tomara mesmo Sério, vamos sair daqui do centro de jogos E vamos falar com ela Ai, tá, ela tá lá na fábrica, se eu não me engano Vem, 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 baby Acompanha a gente, vambora Vem, baby, vem, baby Dá a mãozinha aqui Ai, meu Deus, meu Deus, Stan E a mamãe A mamãe pode ser assustadora Mas o baby, ele é muito fofinho Ele é fofinho, né? Ele é sempre fofinho Será que cadê o pai dele? Será que ele tá em algum lugar da fábrica Acabando com o bem? Ai, meu Deus Não pensa nisso Será que ele tá procurando ele também, o pai dele? Não Ai, eu não parei pensar Não sei, né? Talvez Opa Ai, eles estão demorando de momento Oi, mamãe A gente trouxe o filhinho, tá aqui Mamãe, meu filhinho Como você tá, meu amor? Ai, ó, tá vendo? Ai, que bonitinho Você tá feliz? Eles te trataram bem? Aham Aê, mas nós estamos falando A gente pode ir embora, amor? A gente pode ir embora, né, amor? Ah, claro que... Obrigada É, não O quê? Você falou que ia deixar a gente vivo Exatamente, eu vou deixar vocês vivos Mas eu não disse que como humanos O quê? O... Bom, agora que vocês provaram ser entre eles Vocês podem virar brinquedinhos Brinquedinhos Não é tão ruim assim Vem cá Não, 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 não quero virar nada Volta em aqui Ela tá vindo atrás da gente Meu baby vai gostar de uma companhia com vocês Não, 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 não Estão ferrurando Vem, vamos aqui Ela tá vindo atrás da gente Vem, Estássia Eu não sei você, mas se eu for Me esconder aqui Vai se esconder? Vou esconder Me achar Eu sou o doente aí, pode apelar Eu sou o meu Volta em aqui Eu respiro, não respiro, não respiro Não respiro Corre, Estássia Ela tá saindo Eu acho que vai poder me enganar desse jeito Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então ela vai pegar a gente Não Não